Paz seja convosco o podcast oficial da Quadrangular Boa noite gente Paz seja convosco esse é o podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular E é muito bom ter você novamente aqui com a gente E tenho certeza que hoje será um bate-papo muito edificante Por isso você já pode compartilhar esse link E você que é novo por aqui já chega, curte, se inscreve, ativa o sininho Para você ser notificado quando nós entrarmos ao vivo Não se esqueça também de nos seguir, nós estamos no TikTok Nós temos o nosso perfil no Instagram Então já entra lá também, começa a nos seguir Para você receber conteúdo de qualidade edificante que aumenta a sua fé E hoje nós estamos aqui com um casal muito fofo gente Um casal muito top, muito legal Estamos aqui com a Brenda e com o Pedro Pastores auxiliares da Terceira IEQ de Curitiba E influenciadores digitais Glória a Deus Da nossa igreja gente, talento 4 É isso aí Gente, sejam bem-vindos Muito obrigada É uma honra estar aqui né Estamos muito felizes, orgulhosos da nossa igreja Com esse podcast lindo Cada podcast que a gente está acompanhando O trabalho está sendo maravilhoso Ai que bom, que bom tê-los aqui conosco hoje E aí gente, já fala um pouco né Porque para quem não conhece, vocês são influenciadores Já estão com mais de 200 mil seguidores No perfil de vocês no Instagram 450 no TikTok Muita gente Isso, muita gente Muita gente Deus é bom E vocês participaram também do maior evento de influenciadores cristãos Que foi o Retiro Que foi muito comentado, muito falado Mas antes da gente entrar nesse ponto Conta um pouquinho da história de vocês Como foi até chegar nesse ponto Eu acho que começa comigo né Começa com você Depois eu entro Então, tudo começa na minha conversão Eu fui militar por mais ou menos 7 anos da minha vida Eu entrei na IPCAR, para quem conhece Entrei na AFA E saí e fui fazer curso de aviação Piloto civil Fazendo curso de piloto Estava já fazendo as horas de aula, prática, tudo E eu vi que eu precisaria do inglês Então, meu pai Ele me recomendou Vai fazer o inglês Vai para fora Faz o intercâmbio Né E eu não era cristão, tá gente Eu não era Nada Eu não frequentava igreja Não fazia nada Nunca tinha ouvido falar de Jesus Nada Ninguém da minha família Nada, nada, nada Nada Beleza Comecei a pesquisar intercâmbio, tudo Achamos o intercâmbio Comecei a pesquisar acerca desse intercâmbio E quantos anos você tinha? Eu tinha 27 anos Eu não vou falar a minha idade Mas sabe que é mais de 27 Eu sou muito curiosa, gente Eu tinha 27 anos, gente Aí, beleza Comecei a fazer todo esse processo seletivo do intercâmbio Tinha um processo seletivo Tinha várias perguntas E dentro dessas perguntas Tinha qual o seu pastor Qual a sua igreja E eu falei, gente Respondi a verdade Botei, eu não tenho pastor Eu não tenho igreja Tinha que o meu pastor falar sobre mim Porque eles só aceitariam assim Algum familiar Algum membro da igreja falar E eu botei Eu não tenho Não tem como falar Eu peguei o nome desse intercâmbio Eu falei, gente Que nome estranho Tá bom Pesquisava na internet Não achava nada sobre Não achava nada Mas assim Eu tinha uma paz Hoje eu sei o que era, né Mas eu tinha uma paz Eu vou ser aceito Não tem problema Eu vou ser aceito Eu tinha certeza que eu ia Fui aceito Quando eu cheguei lá Fui sozinho pros Estados Unidos Não sabia falar inglês Era, tipo, muito pouco mesmo Até o meu processo do visto Foi bem complicado Não davam Me deram um visto Que geralmente é de 10 anos, né Me deram um visto de 4 meses Nossa Eu tinha um visto de julho A 4 meses pra frente Fui pro intercâmbio Chegando lá Eu descobri que eu tava Numa base missionária Eu tava na base da Jocum Ai, que legal, gente Eu entrei na base da Jocum Sem saber que era Jocum Eu conversando com o pessoal lá Ai, um cara me mandou mensagem Ó, aqui são as casas Aqui é a casa dos pastores Pastores não, desculpa Aqui é a casa dos obreiros Ai, eu falei Obreiro? Nos Estados Unidos Pedreiro deve ser obreiro Porque ele falou A gente é obreiro A gente que faz a obra aqui Você vai estar ajudando Os workers Pessoal que trabalha Como assim? Como assim? Obreiro deve ser Beleza A gente vai pra lá Pintar a casa Fazer ele empatelhado Deve ser isso E eu cheguei Eu tava dentro da base da Jocum E assim Eles me receberam tão bem Sabendo que eu não era cristão Eles sabiam que ninguém Da minha família Era cristão Ninguém, nada A gente nem frequentava igreja Só que a diretora Depois do Do término do intercâmbio Ela me chamou e falou Quando eu recebi A sua aplicação O Espírito Santo falou Ele precisa vir Uau Aí ela falou Você abriu a porta Pra gente entender Que isso aqui Não é só pra cristão É um projeto evangelístico Que top! Então eu fui o primeiro Não cristão A entrar Na Jocum Pra fazer intercâmbio Nossa gente Que lindo Lá dentro Lá dentro o pessoal Depois sabendo tudo Até o meu companheiro de quarto Ele perguntava Pedro Mas quem que você conhece aqui? Cara Não conhece Mas quem que ele te indicou? Ninguém me indicou Sabe? Ele Cara Mas é difícil até Pra quem é de igreja Entrar O processo é meio criterioso Tudo por conta De algumas coisas Que aconteceram Tudo Mas Cara Alguma coisa Cara Eu também não sei Aí passei Três meses Nos Estados Unidos Nesses três meses A gente era obrigado Todo domingo Ir pra uma igreja Uma igreja americana Por conta do inglês Então a gente tinha que ir Pra uma igreja americana Pra poder treinar o inglês Tudo mais O escutar O falar E tudo Se comunicar com os americanos E lá eu encontrei Uma igreja americana Só que os pastores Eram brasileiros O pastor Hermes O pastor Gabriela Comecei a frequentar Fizemos Tivemos uma relação Muito boa Sabe? E Domingo ia Pra casa Do irmão dele Fazer churrasco Depois do culto Tudo Mas eu não Eu não era cristão Tá? Você tava aprendendo inglês Exatamente Eu tava aprendendo inglês E comecei a me sentir bem lá Nossa Que legal Que legal Só que teve um culto Que No final do culto O pastor chamou Dois rapazes Que estavam na minha frente Jovens E falou assim Vocês Inglês Vocês querem ser batizados No Espírito Santo Vocês já falaram comigo Vem aqui pra frente Que eu vou orar por vocês Falei Mas o que que é isso? Não sei o que que é isso Aí começou a orar E eles começaram a falar em línguas Eu falei Ai meu Deus do céu Tava tão bom Começou Diante de Deus Gente Começou a palhaçada Eu pensei isso Aí eu sentei na hora Eu falei Começou essa palhaçada Tava tão bom Tava tão legal Logo depois que eu falei isso O pastor me chamou Eu até me emociono De falar Porque Ele me chamou Ele falou Pedro vem cá Quando eu levantei Eu senti um Algo me tocando Assim Mas muito forte Eu me tremia Eu me tremia Eu chorava E eu pensando Caramba Eu não consigo segurar Tremendo 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 E eu ali brilho Olhava Pastor Pastor Cara Só deixa fluir Só deixa fluir Eu não entendendo nada Eu não sabia o que era isso E eu comecei a orar em línguas E orando e orando E todo mundo olhando pra mim E rindo E feliz comigo E eu não entendendo nada Cara O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo E fui batizado com o Espírito Santo ali Que lindo gente Eu não sabia nada Eu não sabia nada Eu não sabia nem o que era o Espírito Santo Não sabia nem o que era o Espírito Santo Sabe Aí Depois daquilo Ele começou A me discipular mais de perto Me explicar Tudo que tava acontecendo Tudo aí Uma semana depois Eu falei Cara Eu quero batizar Ele Não Calma Vamos encaminhar você pra uma igreja lá no Brasil Na cidade que eu morava Tinha um pastor Que era amigo dele Que a igreja era perto da minha Então ele Eu tinha caminho pra ser igreja Eu falei Não Eu tenho que batizar aqui Eu quero batizar já Ele Cara Mas você sabe o que que é batismo Tudo Ele me explicou Eu falei Eu sei o que que é Eu quero batizar já Sabe Aí uma semana depois Eu me batizei nas águas Eu acho que uma ou duas semanas Eu voltei pro Brasil E assim Voltei pro Brasil O único cristão da minha família Nossa Que desafio O único Foi aí que eu comecei a buscar conteúdo cristão Comecei na internet Falei Cara Conteúdo cristão Lá nos Estados Unidos A pastora Lá dessa igreja que eu me converti A pastora Gabriela Falei Baixa o TikTok TikTok tem uns conteúdos legais Nesse TikTok Comecei a buscar conteúdo cristão Achei a minha esposa Ah Gente Eu acho que Três Dois meses Depois que eu voltei pros Estados Unidos Mais ou menos A gente começou a conversar E assim A gente Literalmente A gente começou a conversar Só conversar Conversar Passamos Seis meses Só conversando A gente não falou nada de namoro A gente não falou nada de relacionamento A gente começou a fazer um plano de leitura bíblica Então todo dia a gente faz Fazer uma chamada de vídeo Pra falar da bíblia Aquela fanfic bem gospel mesmo Bem crente E assim Ela não me pediu isso Eu não pedi isso pra ela A gente começou Conversar 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 E Seis meses depois Eu fui encontrá-la Mas nesse meio Acho que tem algo que a Brenda pode falar aqui Agora a sua visão Teve mais É Agora a minha visão Exatamente Bom Vamos lá Eu tinha Passado Antes do Pedro Eu tive um relacionamento Né E Nesse relacionamento Eu passei por uma decepção muito grande Então assim Não queria saber De namoro E aí Nessa hora A gente fica mais crente do que nunca Né Então eu fui pra igreja Falei Não Eu quero e tal Quero me aprofundar nisso Quero falar sobre Jesus Nas minhas redes sociais Falei pros meus pais Eu quero E eles realmente investiram Acreditaram em mim E aí eu comecei com esse projeto Nas redes sociais Então você começou como um projeto mesmo Foi bem intencional Foi bem intencional Comecei com esse projeto Não era tão profundo Como é hoje Certo Mas era um projeto ali Que eu queria fazer algo Pra Deus Ali na minha rede social E aí Eu naquele pensamento Né Não quero Ter um relacionamento Agora E aí Essa pessoa apareceu Me mandou um oi Aí eu fui lá dar uma olhada Né Aí aquele perfil de carioca Daí eu falei Nossa Eu tinha dois meses convertido Que cara de problema Esse menino Eu morava no Espírito Santo Então eu morava assim De frente pra praia Então a minha vida era ir pra praia Academia Então imagina O Instagram Não sou fava também Não sou fava Mas imagina o Instagram De uma pessoa assim Sabe Então aí Aí a hora que eu olhei Eu falei Hum é problema Essa pessoa é problema Não quero Mas aí a gente começou a conversar A gente começou A fazer esse plano de leitura juntos Enfim Mesmo assim eu não queria Né Tava bem tranquila Minha mãe passou pela Covid Quase faleceu A gente quase perdeu ela Foi um momento assim Muito difícil da minha vida E nesse momento Mesmo a distância O Pedro ficou com a gente Via telefone Via vídeo Enfim Ele era o único Que ficava ali mais próximo Porque só eu podia ficar com ela no quarto Então ali foi onde a gente Se aproximou muito Né E eu como uma boa Fipas Né Quem não sabe o que é Fipas É filha de pastor Então eu não queria ser uma pastora Eu falava pra Deus Deus tudo Menos isso Menos isso Deus que me livre Não quero Não quero Exatamente Dessa água Nadando Afogando na água E eu falava Deus não quero E aí Meu pai falava Meu pai e minha mãe Sempre falaram assim A gente vai deixar você e seu irmão Muito livre Pra vocês fazerem o que vocês quiserem Eles sempre falaram Muito na igreja Meu filho e minha filha Não são pastores Não coloquem esse peso Essa carga sobre eles Eles são filhos De pastores Se Deus quiser Esse ministério pra eles Se Deus quiser Que eles sigam isso Amém E vai ser maravilhoso Mas se Deus quiser Que eles façam uma faculdade Se formem outra coisa E sigam Essa carreira Também vai ser maravilhoso E eu quero que a igreja Entenda isso Então ele sempre Impulsionou muito Pra igreja entender E olhar E nos olhar como Pessoas Entendi Normais Mas não adianta muito Mas ele tentou Nunca adianta Mas aí eu ficava Não quero A gente Você também é filha de pastor Você sabe disso Eu vi meus pais passando Muitas decepções Eu vi meus pais sendo traídos É tanta coisa Que os pastores passam E nós como filhos A gente olha e fala Meu Deus Eu não quero passar por isso Toma as dores Exato A gente fala Meu Deus É isso que Deus tem pra eles Como assim Não entende o chamado Só quando a gente é chamado mesmo A gente entende O que é aquilo Tipo vale a pena Todo esse preço Toda essa dúvida Exatamente Então eu não entendia Meu pai sempre falava Filha um dia você vai entender Um dia Se Deus quiser isso Pra sua vida Um dia ele vai falar com você Um dia isso vai arder No seu coração E eu não entendia Eu falava Tá bom Tomara que não aconteça nada E aí eu sempre orava Falava Deus eu não quero ser pastora Não quero Falava na minha oração Eu falava assim Deus Eu só vou ser pastora Se o senhor colocar Ao meu lado Um homem que queira Esse ministério E como uma mulher submissa Eu vou seguir com ele A mesma missão E vou ser uma pastora Então eu sempre Só que essa parte Eu falava bem baixinho Na oração É claro Bem baixinho Tipo não né Mas aí então Eu ficava Assim E aí Um dia o Pedro Eu perguntando pra ele Naquela conversa Como é que tá Como é que você Se vê daqui cinco anos Porque a gente não falava Sobre relacionamento A gente não falava sobre nada Esse período que a gente Ficou conversando E aí eu fiz aquela Perguntinha clichê Como é que você se vê Daqui cinco anos Aí ele falou assim Ah Eu me vejo pastoreando Uma igreja com a minha família Eu falei Nossa gente Tchau Quase bloqueei ele Meu Deus Tipo isso Sério Foi a minha sogra Que me salvou É A minha mãe Brenda Não é É isso Não Eu não quero Não era pra Deus Ter escutado Essa parte Mas aí Tirando a brincadeira Na hora que eu Conversei isso com ele Ele me falou isso Eu senti Arder o chamado No meu coração Não por ele Mas Deus falou Comigo Sabe É isso que eu tenho pra você Fez me lembrar Fez eu me lembrar De várias promessas Várias palavras Que eu recebi Em relação a isso E naquele momento Foi a confirmação Do meu chamado Então ali eu falei Nossa É isso E eu não tinha percebido Parece que É como se fossem escamas mesmo Caindo dos meus olhos E eu conseguindo ver Aquilo que Deus tinha pra mim Comecei a visualizar Sabe O projeto de Deus Na minha vida Comecei a entender Que sim Fazia sentido Que esse era o meu chamado E isso começou a arder Dentro de mim E aí o Pedro Veio me conhecer A gente se conheceu No outro dia A gente tava namorando Seis meses depois A gente casou Tipo assim Tudo muito rápido Tudo muito rápido Na nossa vida Vocês casaram seis meses Deu um ano Desde que a gente se conheceu Começou a conversar Até casar Imagina a minha família Ninguém Cristão Vendo Eu largar tudo Não queria mais ser piloto Larguei tudo Mudei pra cidade dela Arrumamos um emprego lá E casar Com uma menina Que conheceu Há seis meses Numa rede social Numa rede social Não foi pessoalmente Cara Imagina Não E pra ser pastor Exatamente Meu Deus filho Você vai abandonar Toda uma carreira Como assim Até hoje Até hoje eles falam Você não quer continuar O piloto Não Mas olha Veja bem Olha pra esse lado Mas não queima mais No meu coração Mas é engraçado Quando a gente tem Essa convicção Porque todo o resto Perde Perde valor Mesmo Exatamente Você não olha dinheiro Você não olha carreira Você não olha nada disso Porque se eu olhasse isso Eu viraria piloto Minha família tinha a condição De financiar esse curso Pra mim Tem um familiar meu Que é Ele tem uma posição Numa companhia aérea Que ele consegue Admitir pessoas Rapidamente Ele já até me falou Cara Só termina que você entra Então pra mim Tava tudo encaminhado O caminho fácil Era esse Esse era o caminho fácil O caminho do dinheiro O caminho ali Tudo mais fácil Da realização profissional É Mas isso não era o que Deus tirou do meu coração E não é isso que eu quero Não é Não adianta Não adianta forçar Gente Que coisa mais linda Essa história E aí você começou Pelo TikTok Gravando vídeos Assim Como se fossem evangelísticos Isso Aí eu comecei Gravando Fazendo palavras curtas E aí Esse período Com a minha mãe Foi um período Bem assim Decisivo Na minha vida Porque eu tive que Me posicionar ali Como filha E Meio que Parar tudo Na minha vida Pra poder Cuidar da vida dela Entendeu Então eu tive que Parar tudo Pra cuidar dela E aí Eu meio que Parei Com os vídeos Com a rede social E veio Um profeta Na nossa igreja Né amor A gente aqui em Curitiba Já Foi em Curitiba Foi um rapaz Lá na nossa igreja Foi cantar E tal E aí Ele Ele viu a gente De longe Nem sabia que nós Éramos da família Pastoral A gente prefere Assim Aí ele viu a gente De longe Falou Esse casal aí Quero falar com vocês E ele chamou a gente E tal Deu várias profecias Em relação ao nosso Casamento Ao nosso relacionamento Né E aí ele pegou E olhou pra mim E falou assim Moça Deus vai te usar Deus vai te usar Com mulheres Ele tem algo Pra te direcionar Em relação a mulheres E através da sua vida Mulheres vão ser curadas Restauradas Casamentos serão transformados Pode ser que você Não entenda agora Mas isso vai se cumprir E eu fui embora Muito brava com Deus Mulheres? Eu falei Mulheres? Como assim? Eu tenho 20 anos Como assim mulheres, gente? Eu falei Deus Eu podia ter dito Jovens Adolescentes Não sei Mas mulheres O que tem a ver? E aí três meses Dois meses Dois meses depois Dois meses depois Deus me deu uma ideia Antes da gente dormir A gente tava na cama Deitado Mexendo no celular E tal Daí eu parei Antes da gente dormir Eu senti muito forte Desafio de devocional E eu nem sei Eu não sei te explicar Da onde isso veio Como surgiu E eu falei Amor Eu acho que eu vou começar Um desafio de devocional No meu Instagram E vou ajudar mulheres A serem mais Íntimas de Deus Você tinha quantos seguidores? 7, 8 mil? 7 mil seguidores 8 mil No Instagram Por conta do trabalho Que eu já havia feito Nesses anos anteriores Certo E aí eu falei Eu vou começar Deus colocou isso no meu coração Eu tô sentindo paz Você tá sentindo paz? Ele tô Então vamos começar E isso tá Comecei em 3 meses Eu cheguei a 100 mil seguidores Uau Tipo foi surreal O trabalho com devocional Estourou de uma forma Que a gente nunca imaginou Na vida Mulheres sendo transformadas Mulheres sendo restauradas Casamentos Sendo edificados Né amor? A gente ficou Mulheres pegavam esse momento De devocional E botavam tipo Na mesa da família Falar olha A família vai reunir E agora a gente vai fazer Esse devocional junto A família unida Uau Ela disse que nunca teve Esse momento de união E de momento com Deus Em família E usava esses momentos Devocional Esses momentos que a Brenda Botava nas redes sociais dela E unia a família É Perdão Era liberado Sim Era muita coisa Doença Doença gente Uma mulher com Esses dias até inclusive Uma mulher mandou Brenda Eu não tinha te contado isso Mas eu descobri há pouco tempo Câncer no útero E isso me deixou Muito mal Ela falou Eu fiquei depressiva Não queria mais saber de nada Fiquei desenganada Inclusive de Deus E ela falou E eu comecei a fazer O seu devocional Mais porque eu ali Gostei de você Mas não por fé Por vontade E aí ela falou Que através do devocional Ela tomou força Para lutar Contra essa doença Sabe E ela está quase Terminando o tratamento Glória a Deus E assim Você vê que Aquilo gera fé Sabe Gera fé Naquelas mulheres Elas olham E elas veem Que sim Que Deus pode fazer Que sim Elas são valiosas Elas são preciosas E que não Elas não são O que o mundo diz Que elas são Mas que elas são Filhas amadas E isso é muito Muito especial Gente que bacana Na verdade É a mensagem Pura e simples O evangelho A palavra Mas usando Essa ferramenta Que é a internet Exatamente E que aproxima As pessoas E torna a propagação Bem mais rápida Acelera A propagação Do evangelho Nossa Muito lindo O testemunho De vocês Muito lindo Obrigada Mas e conta assim A participação de vocês Vocês participaram Do retiro Como influenciadores digitais E o que é esse evento Qual que é a importância dele Esse retiro Era o sonho da Brenda Era Era o sonho dela No retiro Quando ela recebeu A mensagem Ela pulava em casa Mas pulava 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 Meu Deus Eu não acredito Que eu vou Foi mesmo E assim O retiro Pra falar bem a verdade Ele surpreendeu Muito a gente Muito Porque a gente Vinha mais como Um momento de comunhão Um momento de comunhão E não é só isso Ele é um momento De confrontamento Mesmo dos jovens Sabe A mensagem Básica do retiro é Como é que você fala De Jesus Se você não conhece Jesus É Uau Entendi É bem confronto É bem confronto Para os jovens Entenderem Buscarem Que eles tem que Ir mais profundo Se eles querem Alcançar mais gente Não é as ferramentas Que eles usam Mas é a profundidade Que eles tem na presença Sabe É esse fundamento Que vai fazer com que eles cresçam E não É usando a hashtag certa A música certa A dancinha certa Não é isso É Entendeu O retiro Ele bate muito nisso E bate também Na pessoa entender Qual é o chamado dela O que Deus tem Para a vida dela Entendeu Então para a gente Foi muito bom Foi uma experiência Muito edificante Muito mesmo Abrir os nossos olhos Não só para Eventos como esse Mas para O que é o evangelho E como Alcançar esses jovens Porque muitas vezes A gente tem aquele medo De que Não pode falar com o jovem assim Porque o jovem Ele Não é a gente Que vai convencer O jovem é nada É o Espírito Santo Então a gente tem que ter A direção de Deus O que Deus quer falar Com essa geração Qual é a forma Qual é a linguagem Uma prova Do próprio devocional Que foi iniciado Exatamente Porque não foi Fruto de Vamos dizer Uma pesquisa Do que está em alta O que o pessoal Quer ouvir nesse momento Qual é o público Melhor Para eu Fazer um engajamento Maior Exatamente Mas foi ouvir Uma Uma grande ideia De Deus O Miles Moro Falava assim Que tudo que a gente Precisa É ter uma grande Ideia De Deus Exatamente Foi isso que vocês Receberam Foi mesmo E já que era o seu sonho Como foi para você Brenda Meu Deus É porque assim Na época que Como voltando a falar Da minha mãe Quando eu parei Tudo foi a época Que começou o retiro Então era para eu Estar lá Quando começou Eu não pude estar Porque eu precisei Ficar cuidando dela E amém Amém Ela é A família É a nossa prioridade Sempre Então assim Amém Relevei E aí o Guilherme Batista Que é o rapaz Que está à frente Do retiro Ele me mandou Uma mensagem Há pouco tempo Agora E aí ele falou Oi Brenda Sou o Guilherme Queria dizer Que você está Entre uma das 200 maiores Influenciadoras Do Brasil O gospel E você tem que Estar no retiro Com a gente E eu falei Meu Deus Chorei Pulei Tremi Foi muita felicidade Tudo que você imaginar Eu fiz Bati nos outros Fiz tudo Fiquei muito feliz Porque Eu sinto que foi Um cumprimento De uma promessa Na minha vida Sabe Eu sei que Deus Me colocou Na rede social Sabe Eu sei que Deus Ele me usa nisso E eu sei que Estar ali No meio daquelas pessoas Iria me fazer Crescer mais Iria me fazer Ter mais fé Entender Onde eu devo Me posicionar Então foi muito bom Foi um tempo Muito precioso Para a gente Em relação Ao nosso chamado Também Nós temos Um chamado Missionário Ah claro Uma pessoa Que cai Na Jocum Imagina Primeiro passo dele Jocum Para alguns É o décimo Para ele Já foi o primeiro Exatamente Doideira Eu estive Na África Inclusive Em 2018 Com a Quadrangular Na SGM Que tinha lá Com a Ellen E com o Johnny Com o Johnny Em Cape Town Eu trabalhei com eles Que legal Muito legal Estive lá E foi assim Maravilhoso E lá também recebi Muitas palavras Em relação a isso Então o chamado Assim Missionário Queima muito Nosso coração E lá no Retiro Também Foi algo assim Que foi mais Gerou uma nação Gerou uma nação Sabe assim Foi muito forte Muito linda Querendo ou não Esse trabalho Da rede social Ele acaba Sendo um trabalho Missionário Porque você alcança Um campo gigantesco Exatamente Mas a gente sabe Que algumas pessoas Ainda não veem Com bons olhos Essa questão Do ser Influenciador digital Para alguns A gente pode Falar como carreira Mas para nós Até ouvindo a sua fala Eu entendo que você Tem uma convicção De que se trata Do seu ministério E do seu chamado Por que você vê Assim A importância De termos Influenciadores digitais Porque muitos Quando falam Só pensam Naqueles que São seculares Mas como que você vê Assim A importância Desse ministério Hoje Então Para começar O que eu tenho Abordado muito No meu Instagram É sobre A comparação Uma coisa Que tem acontecido Muito Com o secular E com o lado cristão Também São as pessoas Mostrarem Uma vida perfeita Então o pessoal Chega lá Mostra Uma família perfeita Um casamento perfeito Uma vida perfeita E aí Quem está assistindo Idealiza Ali a sua vida Acha que a sua vida Tem que ser Exatamente dessa forma Então O contra Eu acho Tem os prós E os contras Então eu sempre Procuro falar Que Gente Não Não é sobre isso Esses dias Eu passei por uma situação Muito difícil No meu Instagram Que ele foi hackeado E Enfim Roubaram muito dinheiro Fizeram golpes Foi terrível Foi terrível Eu sofri muito Com isso E aí Inclusive Apareci no Instagram Bem vulnerável Eu falei Gente Olha É isso Eu não estou bem Eu estou mal Eu preciso desse tempo Para mim Eu preciso me recuperar E assim Muita gente Me mandou mensagem Falando Brenda Você mostra a verdade Isso é muito legal Você mostra como você Realmente está Você mostra que Todos os dias Não são bons E está tudo bem com isso Entendeu E eu sempre falo Para o Pedro Amor As pessoas tem que ver Que a gente passa também Por problemas Que a gente passa por lutas As mulheres me mandam mensagem Falando Brenda O meu marido Tinha que ser igual Ao Pedro E mando mensagem Para o Pedro A minha esposa Tinha que ser igual A Brenda E eu falo Gente Cada um tem a sua luta Cada um tem os seus problemas Eu não vou chegar aqui Falando Olha galera Bom dia Hoje quebrei o pau com o Pedro Foi terrível Mas agora está tudo bem Não Não vou fazer isso Ninguém faz isso Essa parte As pessoas não mostram Mas eu falo para elas A gente não pode Se comparar dessa forma Essa vida que eles seguem Essa vida que eles têm Tem que ser A minha tem que ser assim Não Deus tem algo Individual Para cada pessoa Para cada família Para cada relacionamento Não tentem Viver a vida do outro O propósito do outro Vivam o seu Então o problema hoje Da rede social É muito isso As pessoas Elas querem Ter a sua vida Elas acham que a sua vida É a perfeita Sim E o cristianismo No instagram No tiktok Na rede social Ele veio para quebrar isso Entendeu Nós influenciadores cristãos Vemos para quebrar isso E mostrar que sim Existe a verdade Existe o sofrimento Existe o dia bom Existe o dia ruim Mas que em todos eles Deus estará conosco Amém Em todos eles Deus estará ali Segurando a nossa mão Nos ajudando Então o influenciador cristão Ele veio para mostrar Que mesmo passando Por tudo isso Nós temos um pai Nós temos um Deus E pregarmos o evangelho Através disso Entendeu Mesmo passando por Às vezes os dias Não tão bons Mostrarmos que Deus é o nosso pai E ele está conosco É isso mesmo Eu acho que Existe uma Uma necessidade humana De escapar Da sua realidade Então ou ele faz isso Com a sua mentalidade Ou ele faz isso Na rede social Ou ele compra a vida Do outro Ou ele cria uma vida Exatamente Que não é a que ele vive Exatamente Exatamente Eu acho Não sei o que você pensa Pedro Mas talvez nós Cristãos Precisamos zelar Pela transparência Para evitar um pouco isso Porque às vezes A gente mostra Só as flores E esconde os espinhos Exatamente Isso a gente fala muito Até com relação ao discipulado O discipulador Passa uma imagem Para o discipulado De santo Mas o único santo Morreu na cruz Para mostrar que ninguém é santo Que ninguém é perfeito Entendeu O único perfeito Morreu na cruz Por isso Então eu acho É muito importante A gente ter essa transparência Até para as pessoas Conseguirem Ter uma projeção De futuro Com base Até mesmo na vida Do seu líder Na vida do seu pastor Mas ver Olha só Ele tem defeito Eu consigo fazer o que ele faz Nossa Ele passa por luta Eu também passo Então a minha vida Ela está normal Porque senão a gente acha Que é só a gente Que tem problema É verdade É só a gente que tem luta A gente acha que a nossa luta É sempre maior que a do outro Sim Né E a gente fica passando Às vezes uma imagem De que Não A gente é perfeito A gente está sempre bem A gente não briga O nosso relacionamento É perfeito E não é Nenhum relacionamento É perfeito Porque é junção De dois imperfeitos Como é que vai dar Um perfeito Não tem como Exatamente Entendeu A gente tem nossas lutas Tem nossas diferenças Mas a diferença é Que a gente escolheu Se ligar Com uma aliança Que ela não se quebra Que é Deus Deus é a base Do nosso relacionamento A gente Desde nosso namoro A gente sempre colocou Jesus na frente Então tudo que a gente Tudo que a gente fosse fazer Tudo que a gente fosse Direcionar na nossa vida A gente ia orar Ia buscar em Deus Qual era a vontade Dele pra gente Entendeu Então tendo essa aliança Em Deus Tudo se torna mais fácil Não quer dizer Que não vai ter problema Mas o problema Mas o problema sempre vai passar Uma coisa muito importante Também que o Pedro falou É sobre o discipulado É assim A gente estava até conversando Sobre isso Esses dias A importância De você mostrar A sua vida real Para quem você está cuidando Sabe Uma coisa que afasta muito A nova geração Da nossa igreja Da igreja em geral No dia de hoje São os líderes Os pastores Os líderes Mostrarem que eles são fortes Que eles têm uma vida perfeita Que eles não têm problemas Não passam por dificuldades Talvez às vezes As pessoas queiram se blindar E falar Não A gente não pode ser vulnerável Ali na igreja A gente não pode Não Realmente A gente tem que mostrar Uma força Nós que estamos à frente Mas nós também Temos que mostrar Que a vida do cristão Ela não é perfeita Que ela vai ser luta Vai ser desafio Vai ter tanta coisa E isso vai rolar Até Jesus voltar Para nos buscar E essa é a realidade Então a nova geração Eles olham Para a gente E eles falam Não vou conseguir chegar nisso Não vou conseguir chegar Nessa santificação Eu não vou conseguir chegar Nesse casamento perfeito Eu não vou conseguir Essa fidelidade Eu não vou conseguir Essa vida E desiste Exato E vai para o lugar Mais fácil Mas pelo contrário Nós temos que falar Não, olha É isso que Jesus Manda a gente fazer Mas eu muitas vezes Não consigo fazer Olha Ele muitas vezes Não consegue fazer Mas nós estamos lutando É uma luta diária É uma luta contra a carne Todos os dias Não é porque você Não vai conseguir Que você não vai chegar Mas você precisa lutar Para chegar Então eu acho que A igreja Hoje em dia Precisa muito Se posicionar Em relação a isso De mostrar Que nós somos acessíveis E que qualquer um Pode vir Isso é bíblico Qualquer um Do jeito que está E Deus O Espírito Santo Vai trabalhar No que for preciso Vai trabalhar Em todas as áreas Com paciência No tempo dele Entendeu? Nada precisa ser Não Entrei na igreja hoje Amanhã eu preciso ser santo Não É cada dia Todo dia lutando Contra o pecado E nessa comparação Que a Brenda fala Pode até A gente falou Falei o meu testemunho A pessoa Então eu vou na igreja E vou ser batizado Com o Espírito Santo Não, não é assim Cada um tem o seu processo Por isso eu até ia brincar Gente, não tem Tem isso em casa Quando vocês contaram A história do casamento De vocês Exato Com a gente foi assim Mas não quer dizer Que esse é o modelo A ser seguido Não é E com relação A rede social também Um negócio que eu acho Muito interessante É que Nós cristãos Deixamos ferramentas Muito importantes Pra gente Na posse do mundo Ah não O mundo que toma conta disso Então deixa o mundo É dele É do mundo Não, não Tudo o que acontece É de Deus Tudo é permissão dele É a vontade dele Se foi criada uma rede social Foi porque Deus permitiu Então não é do mundo Vamos usar isso aqui Pra Deus Entendeu? Em todas as áreas Da sociedade Tem que ter crente Em todas as áreas Tem que ter alguém Pra se posicionar Pra igreja Pra engrandecer O nome de Jesus Pra defender os nossos princípios Em todas as áreas E a rede social é isso A gente vê na rede social Meu Deus Gente É É É algo muito pesado Que é exposto Pros jovens hoje Pra criançada É muito pesado A gente que já tem Um pouco mais de idade A gente se escandaliza Imagina uma criança De 12, 14 anos Tendo Tendo isso Sabe Sendo exposto a isso Então a gente tem sim Que se posicionar Nas redes sociais A gente tem que impulsionar Sim Os influenciadores digitais A serem cada vez maiores Terem um alcance maior E levantar novos influenciadores Estimular isso na igreja Se posicione Nas redes sociais Usem todas as ferramentas Que você tem Pro bem da igreja Pro bem da igreja Pro bem da igreja Exatamente É essa questão da motivação Que faz a diferença Exato Porque todos os dons ministeriais Eles existem Pra que o corpo Exatamente Cresça perfeito E ajustado É o corpo O corpo Então a rede social Ela deve contribuir Para o crescimento Para o crescimento do corpo Para a saúde do corpo Exatamente Exatamente Boa colocação Exatamente Exatamente Nossa gente Vocês tem desenvolvido Um trabalho lindo Inclusive Deixa eu até te perguntar Pedro Ela disse que o ministério dela O chamado dela É a rede social Você está como um suporte Você só entende Esse ministério Eu entrei Na rede social Totalmente Por conta da Brenda Totalmente Eu nunca fui ligado A rede social A nada Só que O que me motiva a fazer É o impacto Que os nossos vídeos Os nossos posicionamentos Têm dado Os testemunhos Sabe A gente começou A fazer vídeo de casal A gente teve palavras O profeta que falou com a gente Ele falou também Com relação a casais Que nós dois íamos ser Só que a gente não entendia Que muitas vezes Poderia ser pela rede social Sim A gente começou a fazer Vídeo de casal Até essa semana A gente fez uma oração Para os casais A gente botou na rede social É um monte de Homem Pai de filhos Homens mais velhos Me agradecendo Por aquela palavra Me agradecendo Pela oração Eles vêm me perguntar Pedir conselho Para mim Eu sei que eu não tenho A bagagem A capacidade de Mas não é por mim Sabe Eu sempre busco em Deus O que a palavra diz O que a palavra fala Com relação a isso E eu dou o posicionamento Da palavra Eu não falo a minha opinião Cara A Bíblia diz isso aqui Entendeu Então Eu acho que você tem que Seguir a Bíblia Tudo E os testemunhos Me alimentam muito disso Sabe A gente vê Deus agindo Através da nossa vida Então a gente não pode Fechar nossas mãos Ou até Atar as nossas mãos Com relação a isso A gente tem que Impulsionar o reino Sempre Sabe Então a gente vê Essa ferramenta Sendo Sendo Eficiente Então Vamos para cima 100% nisso Então a ideia O ministério dela Se tornou Ministério de vocês Exatamente E aí vocês fazem Muitos vídeos Então para casais E tem tido Muito impacto Meu Deus Muito As pessoas mandam Mulheres Mandam para mim Eu falei Meu Deus As vezes eu falo Com a minha mãe Mãe Mulheres da sua idade Estão me mandando Brenda Como você tem ajudado No meu relacionamento Ela falou Talvez você nem esteja Entendendo O tamanho A dimensão Do que vocês estão fazendo A gente não entende mesmo Não dá para entender Não dá para saber Mas às vezes Quantas vezes Você está ali Passando uns vídeos Aí passa aquele vídeo Que fala exatamente O que você está passando Exatamente aquela palavra Que você precisava ouvir Então eu sei Eu acredito Porque é o Espírito Santo Que move Então elas falam Eu senti Eu me posicionei Na minha casa A gente fala muito Sobre o papel do homem O papel da mulher Sabe Então as mulheres falam Olha Eu não fazia tal coisa Eu acho que eu vou começar a fazer Os homens Olha Brenda Pedro Fazia tal coisa Eu não fazia Isso Mas acho que eu vou mudar Porque eu acho que o meu casamento Vai melhorar Aí depois eles mandam mensagem Eu fiz Deu certo Meu casamento melhorou Obrigada Deus abençoe Então a gente fica Meu Deus A gente não entende É porque assim São as coisas de Deus Não é pra gente entender É porque é ele mesmo Que faz Exatamente É ele mesmo E desse período Quais tem sido Os maiores desafios Pra vocês Pensar até Nesse casamento Que foi Vamos dizer assim Estava É quase assim Minha vida estava aqui De repente Bem pra cá Foi tudo acontecendo É literalmente Uma conversão de vida É Exatamente Eu tava indo pra lá Mudou completamente E quais são os maiores desafios Assim Que vocês têm Nessa época E nesse ministério Olha Eu acredito que Seja conciliar Tudo Então assim O ministério O trabalho O relacionamento Ter o cuidado Com o nosso relacionamento A gente sempre fala muito isso Os meus pais também falam muito isso Porque às vezes A gente vai pra igreja A gente cai ali de cabeça E não pensa mais em nada E vai igreja todo dia Não A gente tem que ter Um tempo Nós dois Nós temos que ter Um momento de qualidade Então assim Priorizar O nosso casamento Em várias situações Sabe Priorizar O que que O que que a gente vai colocar Ou não Na internet Se a gente realmente Precisa expor uma coisa Ou não Lidar com as situações Com as mensagens Acredite ou não Mas eu tenho haters Tá É Nossa Nossa Tem haters Meu Deus Não é pouca coisa não Ai Nossa Você ganha bloco também Todas essas coisas Meu Deus Coisas Nossa Tem haters Assim É até cômico falar Mas ela cortou o cabelo Ficou maravilhosa Mais do que ela já é Ai meu Deus E uma moça E uma moça mandou assim Brenda Você tem que pedir direção Do Espírito Santo Até pra cortar cabelo Ficou muito ruim Tá muito ruim esse cabelo aí Você acredita Assim E olha A gente E eu olhava essas famosas Assim né Colocando Nossa Eu tô muito mal Com essas mensagens Eu falava Gente É só não ver É só não ligar pra isso Menina Mas tem dia Que eu quase choro Com as pessoas É Quando começa então Qual que foi assim Que mais te chocou Te deixou pra baixo Teve um dia Que a gente tava ali Naquele dia Sabe aquele dia Não tão bom pro casal Cada um tá na sua E ok Tá tudo bem Todo mundo tem dias bons E dias ruins E aí uma moça Mandou assim pra mim Olha isso Eu não postei nada Gente Tinha acabado de começar O meu dia Oi Brenda Bom dia Não adianta você fingir Que tá tudo bem Com o seu casamento Não Que a gente tá vendo A palhaçada que tá Só que Tava tudo escondido Eu não sei o que Meu Deus Eu falei Oi Pensa a cabeça da mulher Pedro Pensa a cabeça da mulher Não Eu falei Meu Deus É tipo uma senhora Mais velha Mãe Vó Tipo Eu falei Oi Tudo bem Como assim Ela não É porque a gente tá vendo Você tem que mostrar A verdade aqui Eu falei Amor Olha como o diabo é sujo Exatamente Misericórdia Outra coisa também Que mandaram O que foi amor A gente tava A gente Teve mudança A gente mudou de apartamento Tiveram várias coisas Que aconteceram E a gente não conseguiu Manter a mesma Constância de vídeo Né E a Brenda falou Gente ó Esse período agora Tem muitas atividades Muita coisa acontecendo Então eu vou tentar Eu vou tentar o máximo Mostrar aqui Aí uma menina Uma menina Sei lá Fake Não sei Mas mandou pra ela assim Fica prometendo as coisas Que você não cumpre Você nunca cumpre Não adianta falar Que você tá cheia de coisa Que você não quer fazer Tipo assim Eu vou parar de te seguir Não Não agora eu tô curtindo Mas Por livre e espontânea Até me elogiaram Minha sogra me elogiou Nossa você tá um ótimo ator Mas é tudo ela Minha sogra Tudo ela Tudo a Brenda Eu faço um vídeo Ela não amor Tá Sua mão levantou assim Você falou de um jeito Faz assim Meu Deus Aí faz Não ficou bom amor Faz assim Nossa vários takes É ela todinho É o dia todo O mérito é dela O mérito é dela Todinho Sério Não sai de primeira Com o Pedro não sai Quando é oração sai Ah sim Ele vai bem nessa parte Mas quando é um teatriga ali De casal De situações Eu falo amor Não Faz umas 10 vezes Ela é muito exigente Pra fazer tipo Muito bom Eu olho a amor Tá ótimo Ela não Não tá E quanto mais Mais experiência Mais exigente fica Não tem jeito A Brenda é exigente E quais são os projetos De vocês Gente Vocês ministram Fora também Quais são os planos Que vocês têm Como a Brenda Perguntou pra você Eu memorizo bem as coisas O que vocês pretendem Daqui 5 anos A pergunta é difícil É isso Olha A gente agora A gente assumiu Um culto Um culto de domingo Um culto das 11 e meia Lá Então a gente tá começando Um trabalho Tá estruturando a equipe Tudo Tem sido um desafio Porque a gente acha Que o pastor Tá todo domingo lá É um desafio Todo domingo Você trazer uma palavra Porque você não tá convidado Você tá levando a palavra Pra igreja E o culto de domingo É aquele culto Que você dá a palavra Pra semana Pra igreja E a igreja É onde você congrega Porque quando é outra Você vai e tal Exatamente É convidado Você pregou Você tem que dar uma palavra O que o Espírito Santo Quer falar com a igreja Sabe? Então isso tem um peso Muito grande Muito grande Muito grande E respondendo a outra pergunta A gente ministra fora Sim Sim Em vários momentos Agora estão chamando a gente Pra ministrar sobre relacionamento Nas igrejas Olha A gente fala junto Muito legal Tem sido muito bacana Muito legal A gente fala sobre a união de propósitos A relação de chamado E o casal Então é muito Tem sido muito bacana isso E também Nós temos também vários projetos Na rede social Com cursos Eu fiz agora o curso de devocional Como estilo de vida E foi assim Uma benção Que legal E a gente também tem Vários projetos em relação a isso Então muita coisa ainda vai rolar Agora Eu vou Dia 25 26 de novembro Estarei no Congresso Internacional de Missões Ai que legal Levando uma palavra Sobre a missão digital Então vai ser muito legal Olha gente Já fica aí então Pra vocês o convite Você que ainda não se inscreveu No Congresso Internacional de Missões Você pode ir lá no perfil Da SGM Brasil Já ver o link lá na bio E se inscrever Porque nós vamos ter Muitas coisas bacanas lá Você que talvez Pensa né Se sente chamado Assim como a Brenda Diz que ela entende Que é o seu ministério Então é a sua oportunidade De ir lá E ser impactado Pelo Senhor Pra prosseguir com essa missão Que ele tem te dado Exatamente A gente tava numa busca De Porque assim A gente tem o chamado missionário Igual a gente falou Mas é pra onde Eu acredito que Muitos missionários Têm essa dúvida Pra onde que eu vou Pra onde Deus vai me levar E eu vejo assim É exatamente Quando a gente sai Dessa zona de conforto Sai do Da nossa igreja local Não me entenda mal Mas vai por exemplo Nesse congresso internacional Da nossa igreja Eu acho que Só de você se posicionar De ir buscar o a mais Deus ele te entrega o a mais Sabe Foi num evento De missões Que Deus Ele deu Uma visão pra mim De uma bandeira E eu nem sabia Que bandeira era essa Sabe E a gente conversando A gente foi Amor é essa Essa é a nação Que Deus tá falando com a gente Foi desse do buscar o a mais Então você missionário Aproveite esse momento Aproveite essa Oportunidade ímpar Que a quadrangular Tá te proporcionando Vai pro congresso de missões Que Deus vai falar com você Com certeza Com certeza Ai que top gente Que legal Eu já tô empolgada já Porque eu vou estar lá Já tô empolgada Pra saber o que que vai sair Né Desse Desse painel Que vai ter Né Dessa oficina Mas É Pra gente terminar Gente Esse tempo Que foi tão precioso Ai gente Vocês são tão legais Ai gente Vocês são muito fofos Mas eu gostaria Porque querendo A gente acha Que nós A gente acha Que não deve Se colocar Como um exemplo Alguém que segue Mas as pessoas Principalmente Essa nova geração Carece de referência Exato E é por isso Que eles têm ido Pro digital Buscando essa referência Né Qual Seria a mensagem Que vocês Poderiam deixar Principalmente Vocês Tão novos Jovens Casados Qual é a mensagem Que vocês Poderiam deixar Pra essa nova geração E Que sape Os líderes Também Que Que trabalham Diretamente Com essa juventude E encaram Muitos desafios Às vezes Né Olha Um negócio legal Que a gente Tem conversado Essa semana É com relação A gente fala Muito sobre Comparação Né Mas tem uma parábola Que Jesus fala A parábola dos Trabalhadores Que Deus Chama os Trabalhadores Todo mundo Conhece Né Pra encurtar Eles chamam Pra trabalhar O dia inteiro Dá uma recompensa Chama o outro Na metade da manhã A mesma recompensa Chama um Chama os outros Pra trabalhar Na última hora E a mesma recompensa E a gente pode ver Isso como injusto Porque um trabalhou Muito mais Que o outro Sabe Só que Deus A palavra fala Ele não quer Sacrifício Ele quer Obediência Então essa parábola Fala sobre Fidelidade Qual foi O que Deus Chamou pra fazer Pra trabalhar O dia inteiro Então trabalha O dia inteiro Deus te chamou Pra trabalhar Na última hora Trabalhe na última hora Porque a recompensa De cada um É pra cada um O galardão De cada um É pra cada um Eu posso ser Chamado por Deus Pra ganhar Uma alma Ela pode ser Chamada por Deus Pra ganhar Um milhão de almas Então quer dizer Que Deus Tá abençoando Mais ela Não Deus é justo Se eu for fiel No que ele falou Pra mim O meu galardão Tá completo Se Deus chamou Pra ela fazer isso E ela completou Aquilo Fiel a Deus O galardão dela Tá completo E galardão é isso É recompensa de trabalho Sabe Então se a gente Trabalhar naquilo Que Deus Chamou pra gente fazer Ele vai dar A recompensa Que a gente merece E na sua plenitude Calce Não tente calçar A sandália dela Não tente Buscar a unção dela Não tente buscar O que a Brenda faz Busca o que Deus Quer pra você Porque se eu for Botar o sapato dela Não vai caber no meu pé E o meu vai sobrar No dela Pode ser que você Se limite Em se comparar comigo Deus tem algo Deus tem algo muito maior Pra você Então não se compare comigo Busca o que Deus Quer pra você Nossa que lindo isso Falou muito comigo Viu Porque Deus recompensa A fidelidade E não a quantidade De trabalho Que nós fazemos Exatamente Muitas pessoas Têm se desgastado Porque acham Que é a quantidade De trabalho Que vai trazer A recompensa Deus não liga Pra produtividade Mas é exatamente O que Deus Te mandou fazer Uau Muito obrigada E você Então Assim Eu vou ser Mais específica Para os líderes Que estão aí Lutando Pra ganhar Conquistar Essa nova geração Que vocês Estejam sensíveis A voz do Espírito Santo Porque O que a nova geração Precisa Ouvir Entender O que vai atrair A nova geração É a simplicidade É o evangelho Simples E eles entenderem Que eles podem vir Da forma que eles estão Sabe Que você possa Estar aberto Não sei se você É um pastor Se você é um líder Que você possa Estar aberto A aceitar As pessoas Assim como Jesus aceitou Como elas estão Não queira Pessoas perfeitas Na sua igreja Não queira Pessoas preparadas Queira As pessoas Que Deus quer Que estejam lá dentro Então que você Possa estar Aberto Pra isso Aberto Pra essa nova geração Vir Aberto Pra essa nova Nova mudança Que vem pela frente Então que a sua igreja Possa estar preparada Pra esse momento E para a nova geração Sejam firmes Persistam Nós precisamos Estar cada vez Mais perto de Deus E só assim Nós iremos Conseguir Vencer o mundo Ele não disse Que seria fácil Ele não disse Que seria moleza De jeito nenhum Ele disse Que nós teríamos Lutas Mas ele disse Que nós passaríamos Por ela E que nós venceríamos Então jovens Fiquem firmes Sede fortes Porque vocês Têm a força de Deus Nós temos a força De Deus E com ele Nós podemos Todas as coisas Então que você Possa entender Que quanto mais Perto você estiver Do pai Quanto mais perto Você estiver De Deus Mais perto Do seu propósito Você estará Então que nós Possamos estar firmes Nessa palavra Amém Glória a Deus Jesus Amém Gente Amém Amém Foi um tempo Tão precioso Muito precioso Muito obrigada Por vocês terem Aceitado esse convite Prazer foi nosso Muito obrigada Por terem dito Sim ao Senhor Amém E terem esse papel De traduzir Para as gerações Para as famílias Para as mulheres Para os casais O que a palavra De Deus diz Amém O papel de vocês É muito importante Amém Glória a Deus Muito obrigada Amém Obrigado Se vocês querem Deixar mais algum Recado Manda beijo Abraço Quem não segue Segue lá Brenda Félix Tem que fazer né Foi isso Imagina É só agradecer Não vou falar Da minha esposa Foi muito bom Estar aqui com vocês Pastora Débora Muito bom Conhecê-la pessoalmente Poder conversar mais Aqui toda a equipe Vocês aí Que ainda não nos acompanham Nas redes sociais Nosso Instagram Brenda Félix SPH O Monteiro Está tudo lá O conteúdo de casal O conteúdo cristão Que eu tenho certeza Que vai te edificar Então esteja acompanhando a gente Lá nas redes sociais Amém Um beijão Obrigada pelo convite Obrigada gente Nós estamos ficando por aqui Quero aproveitar a ocasião Agradecer né O nosso presidente Pastor Mário de Oliveira Pastora Bianca Que são visionários né E permitem esse espaço Para que possamos falar Do que Deus tem feito aí Ao redor desse Brasil Através de pessoas Que ele tem levantado Queremos agradecer Nosso secretário de comunicação Pastor Carlos César Toda a equipe Que é liderada aqui Pelo Leandro Gente Muito obrigada Vocês são tops demais E nós esperamos vocês No nosso próximo episódio Aqui No nosso canal oficial Do YouTube Às 20 horas Viu? Deus abençoe Gente Paz seja convosco Paz seja convosco O podcast oficial Da Quadrangular